Ia 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 iaia Ia ia iaia Ia 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 iaia Ia iaia Ia iaia E o teu choro já não troca E oばandinho Destribir após sufoca Obrigado Ao puxar os filhas E as cinhas ruas E assim Desafiará Porque cabe das contas, da nossa atenção Vejo o sol nos folha morta, as letais Em soltela, fechado a corteira Fazer o sangue, seus boletos não se importam E o sol nos perder a emoção, se acabou Pra cantar um mais simples refrão Se a gente não avaliar, o que passou a morrar? Já em nosso jogo, o show tem a emoção Nós iremos achar o tom, o acorde com a emoção E fazer tudo que fique bom, outra vez Vamos cantar, que a gente vai ser feliz Olha a noite, outra vez no ar, o show tem que curtir Olha o tempo que vem no ar, os ingressos vão se esportar O chão tem que curtir Se a gente não troca, eu mando em mim O chão tem que curtir Diz que minha voz, sufoca o seu violão Apocharam-se nas cordas, e assim desafiar O chão tem que curtir O chão tem que curtir E o sol nos perder a emoção, se acabou E o sol nos perder a emoção, se acabou Vai cantar o mais simples refrão Se a gente morra, vira uma sola Já não se sentiu, o show perde a razão Nós queremos achar o som, o ator de banho e o som E fazer bonito e bom, contra o rei Com o nosso cantar, e a gente vai ser feliz Olha a noite até o meio do ar, o show tem que continuar Nós iremos a perna, a nossa alegria, o show tem que continuar O mundo que hoje diz, acabou com essa dinha Nosso amor vai continuar Eu só quero é ser feliz, eu não fiz a bagotear O show tem que continuar Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz, eu não fiz a bagotear A gente vai começar A gente vai ficar feliz, eu não fiz a bagotear A gente vai ficar feliz, eu não fiz a bagotear Eu não fiz a bagotear, eu não fiz a bagotear A Rua Zanetti não mataram a corada, morrendo mal Já tá com a mesma fatura, tá bom, mas não tinha opção Tem a magia, na verdade, se é azul, sei Chegou em casa outra vez, doidão Brincou em profeta sem razão Cristão, cara, hoje, doce, arredo Venha, na verdade, não tem nada, não tem nada Venha, na verdade, eu não tenho nada, não vou Ali, na verdade, eu sou de uma cachorra, chance e compara Eu achudei, eu te dê uma sapato, não queria barco Por argol, eu vou três, oitão, eu tiro na mão, já tem mal Hoje, eu quis te segurar, eu vejo só Se desabastar, foi pra Rode, pô Então, então, é um chame de anel, de gozo, de burro, da patrovela É um chame de robo, ele pode ser o mesmo dela Me sentou, me sentou, morangu, morangu Ela não te quer mais, vem aqui, a gente quer, vai aqui A mão da senhora, a tua dor no pé Seu chame da batalha, sai a boca, na parte já acabou E já parou de me escuro de salão E eu te amo E se eu te amar A roça era a vida de bom A roça era a grita A lada pra tudo Com o vento doce E já parou na mesma patruta Mas eu tinha um sol E é mais de uma hora É mais de uma extensão Eu sei Chegou de casa Outra vez Eu me engano E eu tô com a preta sem razão io S impressive Eu me engano Vjo juicy A lada pra tudo É mais de uma Música A CIDADE NO BRASIL